Não se arranha algum dia um atleta para conversar com ele, e nós temos aqui na unha frau com a caba de Bimbeck fora da América, que a mina Ayanan é lá em um full scholarship para praticar vôlei. Bom, vim ser conosco do Colôrio do Sport. Obrigado. 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 Meu nome é Samira Luiz e a minha vez é praticar deporte vôleibol e também beach vôleibol. Eu estava aqui na minha base, mas eu comecei fora com o sete ano, mas eu comecei com o vôleibol e depois eu comecei com 4 anos de scholarship na América, na North Carolina. Na North Carolina? Sim. Porque nós temos competências competitivas, naturalmente. Sim, eu tenho que ajudar com a minha tata do seu time Hurricane, e também eu me chamo da minha mãe para ir com a seleção também, que seja para mim bem suporte e com o nosso time. Bom, como eu sei, quando a idade de sete anos para mim, o que você gosta mais do deporte de vôleibol? O que eu gosto mais do deporte de vôleibol é dar uma disciplina, um time work, um captain, um tour um pouco. Então, eu tenho que ajudar com o meu trabalho de manejo, um destino de estrelas. E esse para mim, o que eu gosto mais de DJ. Nós estamos from atletico também, e a grupo de Eagles, mas boa jogarem na na época então, eu tenho que jogar um atletico e temporada, então eu recebo uma seleção de vôleibol e atletico, e depois de junho eu venho com a vôleibol. Então, eu tenho que fazer isso. O que eu estou aqui para deporte de deporte de jantar, para que eu veo todo o torrent, atletico, vôleibol, o que qual tem. O que você está motivando mais, para me ver se você é atletico e você é atletico, o que você está motivando para fazer esse deporte e eu não me vejo que você está resaltando esse deporte, não? Sim, sim. O que me motivou mais é que eu sempre gostei, porque eu estava com a minha mãe e eu estava com uma família de deporte, então, eu gostei muito, eu não me deixei muito bem no deporte, mas eu me ajudei para motivar a outra pessoa também, que está vindo de sua idade, motivar a outra pessoa que o deporte é algo que é agradável, algo que ajuda a mim para a disciplina e a gente tem amor também para fazer deporte. O que é o reconhecimento mais alto que você vai por meio do deporte? É o reconhecimento da minha mãe e a última temporada que eu estava na América, minha sala é a besta-se de C.I.A. Minha sala é minha coach, é um honor da escola. Minha sala também é minha jogadora de C.I.A. então, isso é um dia mais grande, estava com a hora com minha beanbag, na área com um comeback, um prêmio para a sombra de Condor, com minha eleição, minha fona, com o meu dia, então, então, depois de minha operação, minha beanbag, então, eu espero que seja mais forte. Então, isso é algo que eu gosto e agradeço muito. Nós não temos uma oportunidade de conversar com muito com a minha full scholarship, mas eu acho que no futuro, eu vou seguir com a BESPA, com a minha scholarship. O que você tem que fazer com a BESPA para fazer qualquer um deporte? O que você tem que fazer com a minha disciplina, tem que ser um coach, não tem rabia, não tem que ser bom, para fazer algo com o segundo. Então, é um coach por guiado, é um coach por acima, é um coach por acima. É uma possibilidade, não tem que ser bom. É uma possibilidade, não tem que ser bom, porque você não tem que olhar para a BESPA, mas a BESPA chegar mais longe, é um deporte que vai ser mais básico. Ok. Agora, como você vai praticar deporte na América, e você vai praticar também na Corsal, você vai ver uma diferença. Você vai ver a diferença, aqui, o que você tem também, a forma de melhorar, como você pode fazer aqui na Corsal, que você pode crescer entre outros, e deporte de volei. Ok, mas eu quero ver, tem muitas diferenças para mim. Então, como você tem que fazer, é um treinamento, é treinamento, é um coach, e também é um treinamento. Eu posso dar um treinamento, cada um treinamento, com uma treinamento semifinal, ou um treinamento, é um honório, com um treinamento melhor, e um melhor atacante. Então, é assim, também, não sei se é um treinamento, mas você tem que fazer, é uma motivação. Uma e outra, muitas também, é uma motivação, porque, não saber, é muita mulher, ou até uma pessoa, é uma pessoa, mas você pode virar um role model, que eu te guia, mais tanto de deporte. Então, eu falo que, por cada um dia, que você vai na semifinal, de cinco lugares, ou algo assim, você vai ter algum prêmio. É muito bom, mas não é possível fazer nada de prática no deporte. Sim, mas cada pessoa que está aqui em cima de sua área é mais melhor. Ninguém não ganha nenhum prêmio para conseguir o melhor de surf. Sim, sim, sim. É uma motivação de motivação. É muito bom, é mais fanático. A gente não conhece o vôleibol, não está alto na América. Então, se a gente começar, o chão é bem rápido, a gente quer algo mais grande. Então, a nossa seleção no mês está trabalhando o vôleibol, mas só na América tem mais possibilidade de salar, então tem mais tempo de trein. 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 Tem mais tempo que o tempo de trein é natural. E tem mais tempo de trein. E também faz tempo para nós irmos em vôleibol. É uma oportunidade, sim, mas eu acho que é uma base que você vai para a escola, então eu prefiro que eu vou para a escola de 4 anos, né? Por isso, na minha vida, pessoalmente, eu desejo que eu seja um role model, para que você tenha muito tempo com esse deporte, não do voleibol, para que você tenha um role model e guia para que você tenha um caminho correto com cada um dos nossos canais, para que você tenha mais tempo com esse deporte. Ok, agora por último, vou te dar um tip para que você tenha muito tempo com esse trabalho no momento aqui, com essa visão é muito que você é ótimo, muito que você tenha mais tempo no deporte e não tem tempo que você tenha mais tempo, porque o que você espera então para que você tenha mais tempo para que você tenha mais tempo, que é o futuro? Um, isso é diferente de pessoas que têm mais tempo, qualquer coisa que possam fazer no futuro. Um, um, o tempo que eu tenho mais tempo com que é hoje em dia para fazer a fazer trabalhar, eu quero fazer trabalhar, eu quero fazer trabalhar, eu quero fazer uma vez para trabalhar, permiro e atingirar as coisas que você tiver, que isso vai bem UCsas, então eu tenho mais tempo para ouvir a coach, para sombrar. Se algo da bairro, está de jeito nenhum, mas assim. Ok. Muito obrigado. Por favor, aporte-se conosco em Coloridos Sports e nossa desejável classe de éxito. Ok, obrigado. Obrigado.